Felicidade Felicidade também é sorrir Quando o amor não vem Pobre de quem vive a esmo Julgando que longe achará A felicidade que perto de si mesmo está Assim como a sombra que se segue jamais se consegue alcançar Porque se afasta de nós A sombra que quando a gente volta ela vem Seguir os nossos pés Assim como a sombra que se segue jamais se consegue alcançar Porque se afasta de nós Assim também felicidade eu sei tu és Música Pobre de quem vive a esmo Julgando que longe achará A felicidade que perto de si mesmo está Assim como a sombra que se segue jamais se consegue alcançar Porque se afasta de nós A sombra que quando a gente volta ela vem Seguir os nossos pés Assim como a sombra que se segue jamais se consegue alcançar Porque se afasta de nós Assim também felicidade eu sei tu és Eu sei quem vive a ser O